Perguntas poderosas, como usar as técnicas de coaching para desenvolver o seu time? Eu falei no vídeo anterior sobre a escutativa, que é uma coisa super importante para a gente poder praticar empatia, garantir alinhamento, garantir que a gente de fato está ouvindo e compreendendo o que as pessoas estão falando. Mas tem uma ferramenta que a gente sabe que é muito conhecida no mercado, que é o coaching ou as técnicas de coaching. Eu não estou aqui sugerindo que você, líder, conduza um processo de coaching para desenvolver seus liderados. Não é essa a ideia, porque eu não acredito que isso possa ser feito internamente do jeito que um coach externo possa fazer. Mas nem por isso você não pode tirar proveito das perguntas poderosas, que são, na verdade, uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer com que o coach traga informações, se escute. É muito importante quando a gente fala em voz alta aquilo que a gente está pensando. Isso por si só já ajuda a gente a refletir, entender, algumas fichas caem aí quando a gente percebe que a gente está pensando em alguma coisa que está fora do contexto, quando a gente se escuta numa visão mais otimista demais ou pessimista, ou quando a gente percebe que a gente está fazendo muito pouco para atingir aquele objetivo que a gente se propôs. Então, saber fazer boas perguntas é fundamental em qualquer área e, claro, que ela também é fundamental no desenvolvimento de pessoas. Então, eu trouxe aqui grupos, vários agrupamentos de perguntas para te ensinar a lógica, para te dar repertório. Então, a minha dica é que você, de fato, possa anotar aí essas perguntas, seja no seu bloquinho de anotações, no seu caderno ou algum app que você utiliza e que você possa lançar a mão quando você estiver tendo conversas com as pessoas do seu time. Essas perguntas, você vai poder adaptar ao contexto, você pode usar numa reunião com a sua equipe, com mais pessoas ou você pode usar em reuniões individuais, em one-on-ones, de performance, one-on-ones de carreira, aqueles momentos em que você precisa dar um feedback. Mas você também quer que a pessoa chegue à conclusão junto com você. Então, naquele momento em que a gente quer mais, mais do que só dar o feedback, a gente quer ajudar a pessoa ou influenciar também, né, para que ela chegue em determinada linha de raciocínio sobre a atuação dela. Então, sem mais delongas, vamos lá entender que tipo de perguntas são essas. Eu dividi em alguns blocos. Tem perguntas sobre o futuro, perguntas sobre o passado, perguntas sobre o presente, perguntas orientadas à ação, para fazer a pessoa realmente agir, e perguntas para você fornecer ajuda, né. Esse último bloco também está super especial, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu estou aqui, né, sala de portas abertas e as pessoas não pediram ajuda. E às vezes a gente tem que deixar mais claro, mais explícito que a gente está ali para apoiar. Então, vamos lá. O primeiro bloco de perguntas aqui são perguntas que remetem a futuro. A gente precisa ajudar as pessoas também a criarem algumas visões. Então, por exemplo, uma das perguntas que você pode fazer é, como será diferente quando você tiver uma solução para esse problema que você está me trazendo? Aqui, o que a gente quer trazer com uma pergunta como essa? A gente quer que a pessoa veja, né, e chegue à conclusão de que ganhos ela vai ter ao resolver determinado problema. Às vezes, isso é bastante comum, assim, né, a gente vê nas empresas, alinhamentos de coaching, por exemplo, em que diretores falam assim, ah, eu já dei muitos feedbacks para o meu gerente, né, para um gerente executivo que está ali, para ele tomar decisões difíceis sobre a equipe, para ele poder desligar quem precisa, né, ficar ali sofrendo, tendo que descer ali no operacional, mas porque não consegue desligar pessoas, por exemplo, que precisariam ser desligadas. Quando você faz uma pergunta dessa, né, como será diferente quando você tiver uma solução para esse problema? A pessoa vai parar e imaginar, assim, como vai ser minha vida quando eu tiver pessoas no meu time que sejam diferentes dessa, que eu estou evitando uma conversa difícil, que eu estou evitando um desligamento, mesmo sabendo que ela tem um problema muito sério de performance, que ela só me entrega metade da cadeira, né, não me entrega tudo que aquela posição precisa. Então, você já consegue começar a mostrar para a pessoa as vantagens de encarar uma situação que ela eventualmente está fugindo. Aí, outras perguntas de futuro. Como seria o primeiro sinal de que as coisas estão voltando aos trilhos? Então, né, a pessoa está com um plano de ação, corrigindo alguma coisa. Ela vai saber reconhecer, né, dali para frente, quando isso estiver dando frutos? O que aconteceria se você reduzisse as suas expectativas sobre isso? E se você aumentasse a sua expectativa em relação ao nível de qualidade da sua equipe, né, como seria isso? Como seria se você conseguisse superar seu? Aí, você pode trazer um ponto de desenvolvimento, um medo que a pessoa esteja enfrentando, né? Qual é o resultado ideal para isso que você está propondo? Então, isso ajuda a pessoa a pensar em cenários e a ideia é que ela pense em cenários e faça avaliação se vale ou não a pena, né, e que isso a mova para a ação. Pergunta sobre o passado, quando a gente quer gerar reflexões. Já houve algum momento na sua vida em que você foi capaz de superar, sei lá, né, poxa, perdeu o trabalho, o emprego, ou então teve um problema de relacionamento muito grave com o par? Isso já aconteceu alguma vez antes? Como que você superou? Ou então, uma pessoa, né, a gente vê hoje em dia muita gente com questões de saúde mental, burnout. Já teve alguma outra situação na sua vida em que você precisou superar um momento como esse, que você precisou delegar mais, usar o passado da pessoa para ver se a gente consegue resgatar alguma lição aprendida, tá? O que funcionou para você no passado? O que havia de diferente na época em que você estava conseguindo performar, se destacar, que não está acontecendo hoje? Teve alguma mudança ou na sua vida ou no ambiente que está impactando tanto a sua performance? O que você tentou fazer para resolver esse problema sozinho? Então, olha que legal, tem um monte de gente que delega para cima, né? Aí chega lá alguém da sua equipe e traz toda hora problema para você resolver. Devolve? Você já tentou resolver isso sozinho antes de vir aqui e recorrer a mim, né? Eu virei seu Google agora, virei seu chat de PT. Então, a gente poder devolver algumas perguntas também e fazer a pessoa pensar. Perguntas poderosas sobre o presente. Olha o que a gente tem aqui. Neste momento, que sensações e emoções você consegue identificar? Então, muitas vezes, né? Essas semanas aí atrás também, eu estava num cliente, a gente estava fazendo um fórum lá para discutir talentos da organização. E aí foi muito curioso. Eles estavam discutindo um profissional, um gerente executivo, que tem potencial, que é muito destacado e que está na empresa há pouco menos de um ano. E aí a grande questão deles era, não, porque em alguns momentos o como essa pessoa se comporta não está tão alinhado com a cultura. Mas a gente tem que entender, a gente tem que alinhar. E aí a provocação que eu fiz é, em que momentos, né? Vocês estão entendendo isso como um desalinhamento cultural, mas essa é uma fala geral. A gente está vendo algum padrão dos momentos em que essa pessoa age de uma forma mais agressiva, que ela realmente tem uma atitude não tão positiva, uma atitude negativa mesmo, como vocês estão descrevendo. Por quê? O que pode ser é que essa pessoa esteja tendo... Esteja tendo? Esteja tendo. Reações emocionais sobre alguma coisa que acontece, algum gatilho. Então, pode não ser uma dificuldade de fit cultural. Pode ser uma dificuldade de gestão das emoções. Então, essa pergunta ajudaria a pessoa a entender, né? Aqui, neste momento, que sensações e emoções você consegue identificar? Ou então, que tipo de pensamento passa na sua cabeça quando você enfrenta esse tipo de situação? Faz a pessoa dar um mergulho mais em si ali, olhar para si e buscar um autoconhecimento maior. Quando você quer saber se a pessoa está priorizando bem, você pode perguntar qual é a coisa mais urgente que está acontecendo neste momento? Onde você está se dedicando mais, né? Para você saber se o olhar está alinhado para o que precisa. Você pode perguntar, né? O que está faltando para você conseguir construir um relacionamento, aumentar as suas vendas? Então, fazer perguntas abertas para que a pessoa possa trazer. E refletir também, o que você pode controlar nessa situação? O que não está sob seu controle? Isso ajuda a clarear um pouco as ideias da pessoa. Perguntas orientadas à ação. Aqui, quando você quer obter um compromisso do seu liderado ou da sua liderada. Então, você pode fazer perguntas como... O quão comprometido você está em fazer isso acontecer? Qual você acha que deveria ser o próximo passo desse projeto? Qual é o pequeno passo que você pode dar essa semana que você entende que poderia dar com sucesso? Quando você planeja fazer isso? Então, são todas perguntas que direcionam a pessoa a verbalizar uma ação, um compromisso, a fazer um plano concreto e real. E aí, por último, as perguntas que eu falei sobre fornecer ajuda. Aqui, você pode trazer perguntas como... Como que eu posso te apoiar melhor? Às vezes, você está vendo que a pessoa está com dificuldade, você entende que você já ofereceu tudo o que você tinha ali de recurso? Pergunta, pede para ela te dizer que tipo de ajuda ela precisa. Refrasear e trazer para a pessoa, pedir uma licença ali para que você possa ajudar, dando um feedback assertivo, no sentido de... Eu posso te contar o que eu estou vendo? O que eu estou vendo que está acontecendo neste momento? Então, você pede ali uma permissão e ajuda a ampliar a perspectiva da pessoa. Posso te contar o que eu estou ouvindo? Posso te contar o que eu estou percebendo? Então, são todas perguntas de ampliação. Perguntas poderosas, que a gente chama da técnica de coaching, que vai fazer a pessoa do outro lado pensar, elaborar uma resposta. Não são perguntas que cabem uma resposta binária, sim ou não. A pessoa vai ter que articular um pouco mais. E com isso, você consegue ampliar esse diálogo, entender o que está passando na cabeça da pessoa, entender o quão... Opa, caiu minha folha aqui. O quão drivado essa pessoa está ou não para fazer acontecer. Então, essas são as minhas dicas de técnicas de coaching para você usar no desenvolvimento da sua equipe. E aí, conta para mim aqui se você já utiliza perguntas abertas, se você utiliza essas perguntas poderosas no seu dia a dia. E se tem alguma situação que eu não abordei aqui, que você queira uma ideia minha, pode colocar nos comentários que eu te respondo. Até o próximo!